Você chegou ignorante e toda cheia de razão Me humilhou, me maltratou e arrasou meu coração Escutei calado, sei que fui culpado e nem pedi perdão Eu sei que você estava tão zangada, precisou desabafar Mas o que eu fiz não foi tão grave pra poder se acabar Uma paixão tão linda, um amor tão verdadeiro Não é fácil se encontrar Por favor, calma amor, vem aqui me dar um beijo Para amor, já passou, não merece o seu desprezo Solta a voz, vai, diz! Sou humano Perfeito Tô aqui de peito aberto me humilhando Assumindo os meus erros Eu te amo Eu te quero Olha dentro, vai! Olha dentro dos meus olhos, eu te juro Esse erro eu não cometo Vai, vai, vai! Arrocha! Arrocha que ela gosta! Por favor, calma amor, vem aqui me dar um beijo Ele agora! Para amor, já passou, não merece o seu desprezo Solta a voz, vai! Sou humano Imperfeito Imperfeito Tô aqui de peito aberto Assumindo os meus erros Eu te amo Eu te quero, eu te quero Eu te quero Olha dentro dos meus olhos Esse erro eu não cometo Esse erro eu não cometo Sou humano Imperfeito Tô aqui de peito aberto me humilhando Assumindo os meus erros Eu te amo Eu te quero Olha dentro dos meus olhos Eu te juro Esse erro eu não cometo Não cometo Não cometo